E bom rapaziada, os poneglyphs são rochas indestrutíveis que contam informação a respeito de várias coisas nesse mundo. Alguns relatam algum fato sobre o passado esquecido, enquanto outros traçam a rota para Lofteli, a última ilha em Opincy. Mas, entre todos os poneglyphs, com certeza, existe um que fala sobre Nika, o Deus do Sol. Mas, o que será que ele fala sobre Nika? Será que a Rob um dia vai contar para o Luffy o que os poneglyphs falam sobre esse Deus do Sol? Bom, se quer saber, assista até o final, já deixa o like no vídeo, é muito importante, ajuda bastante o canal. Então, deixa o like aí, depois se inscreve, ativa o sininho e vem comigo. E bom, uma coisa é certa a se dizer, os poneglyphs contam a história de Nika, o Deus do Sol. Essa é uma coisa lógica de se pensar, pois, se você for analisar tudo o que envolve Nika, logo vai entender que ele está ligado ao século perdido. Porque Nika era adorado antigamente, principalmente pelos escravos, que por viver uma vida trágica, só conseguiu se alegrar quando esse Deus estava próximo a eles. E vocês sabem, quem são os principais culpados pela escravidão? Exatamente, o governo mundial. A gente pode presumir que Nika era aliado aos escravos do século perdido, que no fim foram presos pelo governo. E se já não bastasse, Nika é um nome proibido de se pronunciar, pois, caso o governo saiba da existência de alguém que tem conhecimento sobre esse Deus, o governo, logo manda apagá-lo desse mundo. Um exemplo disso foi o colega de prisão de Hus Hus. Ele disse que lá na prisão escutava as histórias de um colega sobre Nika, o Deus do Sol. Hus Hus disse que pouco tempo depois, esse homem simplesmente sumiu do mapa. E aí, logo chegou à conclusão de que esse era o destino das pessoas que sabiam da existência desse Deus. Então, já que Nika está conectado ao século perdido e o governo proibir qualquer menção a ele, é certo imaginarmos que seu nome esteja nos manuscritos poneglyphes, que, assim como Nika, são coisas que o governo abomina e proíbe que seja conversado. E esse sujeito que o derrotou, não podemos mais deixá-lo livre por aí. Monkey D. Luffy. Quem sabe, até não exista uma rocha inteira voltada apenas para falar sobre a existência dele. Talvez, essa rocha fale sobre a origem de Nika, o que ele é e qual o motivo de seus poderes terem sido herdados em uma fruta. Outra pessoa que demonstrou conhecimento sobre esse Deus foi o Dr. Vegapunk. Assim que ele viu a transformação de Luffy, ele logo se surpreendeu por essa forma ser idêntica à imagem do Deus do Sol. Ou seja, além de saber da existência desse Deus, Vegapunk também conhecia a aparência de Nika. Mas, como cientista, sabe disso tudo. E, bom, a gente viu nos flashbacks que ele era um amigo do Professor Klover, um dos maiores estudiosos de poneglyphes em todo o mundo. E, rapaziada, a gente pode falar com convicção que grande parte do conhecimento de Vegapunk a respeito do passado veio com base nos conhecimentos do Professor Darobin. Ou seja, é possível que o Professor Klover tenha lido alguma coisa sobre Nika nos poneglyphes. E, assim, Vegapunk acabou ficando ciente da existência desse Deus. Mas, com base em tudo que analisamos até o momento, a gente pode ter certeza que em alguns poneglyphes espalhados pelo mundo, o nome de Nika está presente. E isso faz muito sentido quando ficamos sabendo que existem 30 poneglyphes ao todo, só que apenas 15 apareceram na trama. Mas, em qual dessas rochas estaria o nome de Nika? Bom, existem três tipos de poneglyphes diferentes. Entre eles, os poneglyphes históricos, poneglyphes instrutivos e roade poneglyphes. Nos poneglyphes históricos, nós temos diversos detalhes que são levantados a respeito do século perdido. Eles contam quem viveu nessa época e qual a nação que dominava o mundo. E, bom, seguindo, nós temos os poneglyphes instrutivos, que, diferente dos poneglyphes que eu citei anteriormente, estes não têm tanta relevância, pois a única informação que se encontra dentro deles é alguma pista ou instrução de como encontrar os poneglyphes históricos. E, por fim, nós temos os roade poneglyphes, o modelo de rocha mais importante de todos. Basicamente, essas rochas servem mais como mapa, pois o conteúdo dentro deles só faz sentido quando se unem os quatro roade poneglyphes de uma vez só. E, quando a pessoa consegue unir todas essas quatro rochas, ela se une para detalhar um único local, a ilha de Laugh Talei. Ou seja, entre esses três poneglyphes, é certo dizer que a história de Nika estará em alguma dessas pedras históricas. E aí, o que você acha? Deixa aí a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like no vídeo, beleza? Fui e até a próxima!